Tira lá, mas dá um... Aê pessoal, chegando no Paraná aí com o caminhãozinho vermelho, caminhãozinho velho, mas o bicho é valente. Chegou, chegou bonito, carregado de mudança. E aí a dona Maria Freitas, tá curtindo agora a cachoeira. Veja aí, lugar bacana. Paranazão, chegando em Rio Ribeirão Claro. Cor do sol já. Mas tamo chegando. Falta pouco. Falta pouco pra nós chegar. Tira uma foto, puxando. Não, tira que fome. Muito bom. Obrigado.